Música Música Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Música Nossa Senhora Aparecida Música 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 Nossa Senhora Aparecida Música 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 A tempo de Guaraci, você reendeu o sinal E eu sou o santo da cidade de Santa Vossa Senhora Parenita A floreira do Brasil é nossa santa querida A salveu segundo a água e os três reis do oriente Sofreram-se, 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 sofreram-se Pega a madeira pra frente Vossa Senhora Aparecida Vossa Senhora Aparecida A floreira do Brasil é nossa santa querida Vossa Senhora Aparecida Pai eterno, saldo, devoto, presente Sentindo ao treino e santo E nunca se quito rei Vossa Senhora Aparecida 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 Vossa Senhora Pasarecida Vossa Senhora Aparecida Obrigado.